E o Thiago, que é o último mexido no River, ele tem jogador à beira do campo. Só se ele vai fazer uma mexida, ele vai colocar dois jogadores na última parada, né, que tem o técnico Maradona pra mexer no River. É o drible do Bill, jogou, e recebeu de volta, o Bill tirou, e mandou pro gol!